Vamos só entrar no momento de oração, vamos elevar os nossos pensamentos, né? A gente precisa. O programa Piracicaba agora, todos os dias, por volta das 19 horas, a gente está elevando os pensamentos. Vamos orar. Eu peço o senhor e a senhora que está em casa nesse momento, que a senhora pode, se puder nesse momento, parar um pouquinho. Parar um pouquinho, eu sei que os afazeres são muitos, né? O senhor também aí, empenhado em fazer, né? Em preparar a jantinha, de repente, não é verdade? Mas nesse momento, vamos parar um pouquinho, né? E vamos elevar nossos pensamentos. Eu peço que o senhor e a senhora, quem puder, que feche os olhos. Vamos pedir para Deus, nesse momento, né? Nessa sexta-feira, a gente hoje teve a fala do governador, estendendo ainda mais a quarentena. A gente sabe que esse momento é um momento de muita cautela, né? De muita cautela. É um momento que a gente acaba ficando bem aflito, por vezes com medo, até mesmo impaciente. É uma situação atípica. Nós nunca passamos por isso. Então, é uma mistura de angústia, é uma mistura de medo, é uma mistura de querer resolver logo, né? Uma vontade de querer resolver logo isso. E voltar a trabalhar, voltar a ter a vida normal, voltar a visitar os parentes, os amigos. Final de semana, feriado prolongado, né? E uma situação comum, normal, seria o momento de estar com os amigos. Eu sei disso. Eu sinto isso também. Mas a gente não sabe o porquê. Estamos passando por esse período, né? A gente não sabe o real motivo, né? Mas é o momento para a gente abrir essa reflexão. Para a gente perceber o quanto tempo, o quanto o tempo é necessário. Eu sei que, de repente, o senhor e a senhora estão em casa e aquela frase vem, não aguento mais ficar aqui. Mas quantas coisas a gente pode descobrir, né? Estando em casa. Quantas coisas a gente pode descobrir tendo essa obrigação de preservar aí a vida, se resguardar dos nossos parentes, se resguardar em casa. Então, toda vez que vier um desespero desse, eleve seu pensamento. Pense em Deus. Peça a Deus mais paciência. Peça a Deus mais fé. Peça a Deus mais tranquilidade. A ciência, os nossos médicos, os nossos cientistas, tudo isso está nas mãos de Deus. Tudo isso é permitido por Deus. E a gente pede também. Quanto antes venha a solução para esse problema, para essa pandemia. Quanto antes venha o remédio, a vacina que cura. Todos os dias a gente está orando para isso, pedindo a Deus. Eu quero pedir a Deus também que possa abençoar o senhor e a senhora, os seus entes queridos, a sua família. Eu peço a Deus que abençoe todos os médicos, todos os trabalhadores na área de saúde. Os médicos, os enfermeiros, a equipe de limpeza, os motoristas das ambulâncias, os técnicos que estão lá trabalhando também, ajeitando os equipamentos, que Deus possa proteger e abençoar. Peço a Deus também que proteja todas as pessoas que hoje tiveram que sair para ir trabalhar e não puderam ficar com a sua família na quarentena. Peço a Deus que abençoe também as pessoas que estão aflitas por conta do salário, por conta das vendas, por conta do seu negócio. Que Deus possa abençoar. Que Deus possa dar luz a todos e que Deus possa preencher o seu coração de fé. Talvez é uma aprovação. Talvez sim seja uma aprovação e que a gente possa passar por essa aprovação com dignidade, com amor, com fraternidade e com fé. que a sua fé, que a sua esperança possa aumentar. Pedimos a Deus a proteção de todos nós. Que assim seja. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém.